O cantor Gustavo Lima falou mais uma vez sobre a acusação de envolvimento com jogos de azar e lavagem de dinheiro. Gustavo deu entrevista ao portal Migalhas e disse que é inocente. Vamos ver um trecho. A gente tem toda a documentação, a gente tem todos os contratos, notas fiscais, nós temos tudo. Ainda perguntei para o meu advogado, falei, doutor, mas o que a gente fez de errado? Ele falou, Gustavo, simplesmente não tem como explicar. A gente está, desde o começo, de boa fé. Agora, fazer essa nuvem toda, como se o Gustavo fosse o culpado de tudo isso, eu acho isso uma grande loucura. Quebra o meu bloqueio financeiro, pode olhar tudo, não tem nada para esconder. Inclusive, essa documentação que foi enviada para o juízo, para a justiça do Pernambuco, estou disponibilizando ela agora para todos os meus fãs terem acesso a toda a documentação, a todos os contratos, a todas as notas fiscais, a tudo que envolve, que quer envolver fazer essa ligação do Gustavo. Com esse tipo de coisas que eu nunca imaginei na minha vida. Lavagem de dinheiro, eu nem sei como é que lava dinheiro, mano. Porque a minha vida foi inteira fazendo as coisas certas. Eu nunca pensei em passar por isso na minha vida. E sempre andei certo, cara, para não ter que passar por isso. Por causa de um avião que eu vendi, para uma empresa investigada, aí já fala que eu dei guarida, que eu fugi, que não sei o que. Que loucura é essa? Eu acho que quem não deve nada grita, sabe? Quem deve se cala. E eu não vou calar, cara, porque eu não devo nada. Eu sou um cara honesto. Sempre fui de pagar chorando para dormir mais ou menos tranquilo. Obrigado. Obrigada. Obrigada.